MB Divulgações, o Moral da Bahia Vem me amar É na pegada desse chote, eu não balanço do forró Só com o meu amor, que eu quero dançar É forró a noite inteira, até amanhecer o dia Com calor e suor, aqui nesse arraia É na pegada desse chote, eu não balanço do forró Só com o meu amor, que eu quero dançar É forró a noite inteira, até amanhecer o dia Com calor e suor, aqui nesse arraia Oh meu amor, vem me amar Ó meu amor, vem me amar Se a veste não vem correndo, vem pra cá Ó meu amor, vem me amar Que a forró a noite inteira até o dia clarear Ó meu amor, vem me amar Ó meu amor, só quero te amar Ó meu amor, vem me amar Ó meu amor, só quero te deixar Ó meu amor, vem me amar Ó meu amor, só quero te deixar Ó meu amor, vem me amar Ó meu amor, só quero te deixar É na pegada desse sorte, é no balanço do forró Só com meu amor, que eu quero dançar É forró a noite inteira até amanhecer o dia Com calor e suor, aqui nem se arraia É na pegada desse sorte, é no balanço do forró Só com o meu amor, que eu quero dançar É forró a noite inteira, até amanhecer o dia Com palo e suor, aqui nessa raia Ó meu amor, vem me amar Ó meu amor, vem me amar Só vou sinando, vou correndo, vou pra cá Ó meu amor, vem me amar Que é forró a noite inteira, até o dia é cariá Ó meu amor, vem me amar 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 Vamos aceitar O meu cavalo tá no pasto Ô meu carro é de um milhão, é de um milhão Ô meu gado na fazenda Cobrei até um avião, um avião É muito dinheiro no bolso Ô jovem mulherão Agora é só sentação Agora é só, agora é só sentação Agora é só Ô meu gado na fazenda Cobrei até um avião Agora é só sentação Agora é só, agora é só sentação Agora é só O meu cavalo tá no pasto Ô meu carro é de um milhão Agora é só sentação Agora é só, agora é só sentação Agora é só É muito dinheiro no bolso Ô meu gado na fazenda O meu cavalo tá no pasto Ô meu carro é de um milhão, é de um milhão O meu gado na fazenda Cobrei até um avião, é de um milhão Ô meu caro é de um milhão É muito dinheiro no bolso Ô jovem mulherão Agora é só sentação Agora é só, agora é só sentação Agora é só O meu gado na fazenda Cobrei até um avião Agora é só sentação Agora é só, agora é só sentação Agora é só, o meu cavalo tá num pastor O meu carro é de um milhão Agora é só, sentação Agora é só, agora é só, sentação Agora é só, é muito dinheiro no bolso Ouro, joelho e mulherão Volte pra mim, eu quero teu perdão Está difícil ficar sem você Solidão me tortura, a noite está gelada Só quero você, homem amada Errar é humano, ninguém é perfeito Acabe com isso, que eu te aceito Uhul, 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 uhul Sei que errei, mas não mereço isso não Uhul, uhul, uhul Você pisando e magoando o meu coração Uhul, uhul, uhul Sei que errei, mas vou conseguir Uhul, uhul, uhul Você de volta e sorrindo pra mim Volte pra mim, eu quero teu perdão Está difícil ficar sem você Solidão me tortura, a noite está gelada Só quero você, homem amada Errar é humano, ninguém é perfeito Acabe com isso, que eu te aceito Uhul, 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 uhul Sei que errei, mas não mereço isso não Uhul, uhul, uhul Você pisando e magoando o meu coração Uhul, uhul, uhul Sei que errei, mas vou conseguir Uhul, uhul, uhul Você de volta e sorrindo pra mim Uhul, uhul, uhul Gravando ao vivo RBF Estúdio Gravações Pra dançar sorte, cheirando teu cangote Estou doidinho pra te namorar Um cheirinho de amor Sinto o cheiro de amor Estou sozinho à procura de alguém Pra meu coração parar de chorar Um cheirinho de amor Sinto o cheiro de amor Eu vejo um raio no sol do meu sertão É a solidão querendo me enlouquecer Vem, vem, vem ficar comigo Vem ser a menina do meu sertão O cheirinho de amor Sinto o cheiro de amor Vem, vem, não me deixe só Vem me tirar dessa solidão O cheirinho de amor Sinto o cheiro de amor Eu vejo um raio no sol do meu sertão É a solidão querendo me enlouquecer Pra dançar sorte, cheirando teu cangote Estou doidinho pra te namorar Um cheirinho de amor Sinto o cheiro de amor Estou sozinho à procura de alguém Pra meu coração parar de chorar Um cheirinho de amor Sinto o cheiro de amor Sinto o cheiro de amor Sinto o cheiro de amor Eu vejo um raio no sol do meu sertão É a solidão querendo me enlouquecer Sinto o cheiro de amor Oh meu amor E essa menina E essa menina Cavalo ligado Fazendo embutina Andando a vaquejada E essa menina Juntar as ovelhas Correr atrás do gado Andar de caminhonete Mudar em cavalo O jassapel de couro E cavalo selado Dê-ups Dicaça apertado Cintura obedecina O pé de vaqueiro É esse menino Correr atrás do boi E juntar a boiada Segundando a vida Seguindo a minha estrada Oh meu amor, eu só quero te amar Oh meu amor, eu só quero te amar Chapéu e bota, é o que me fascina Peça de peão e essa menina Cavalo e gado, fazende botina Andar na vaquejada e essa menina Chapéu e bota, é o que me fascina Peça de peão e essa menina Cavalo e gado, fazende botina Andar na vaquejada e essa menina Tudar as ovelhas, correr atrás do gado Andar de caminhonete, montar em cavalo Pujar sapéu de couro e cavalo selado Oh meu amor, eu só quero te amar O meu amor, eu só quero te amar Eu só quero te amar A meu abolo Eu só quero te amar De Amarok e Prata, vamos farriar Com festa na fazenda, vamos farriar O paredão ligado, vamos farriar É de Amarok, vamos farriar Peguei a caminhonete pra dar a volta na cidade Com os amigos fui me encontrar De Amarok e Prata, foi muita ostentação Com o paredão ligado, todo mundo foi dançar Peguei a caminhonete pra dar a volta na cidade Com os amigos fui me encontrar De Amarok e Prata, foi muita ostentação Com o paredão ligado, todo mundo foi dançar Peguei a caminhonete pra dar a volta na cidade Vamos farriar, muita mulher bonita Vamos farriar, um risco e água de coco Vamos farriar, é de Amarok Vamos farriar De Amarok e Prata, vamos farriar Com festa na fazenda, vamos farriar Com o paredão ligado, vamos farriar É de Amarok, vamos farriar Peguei a caminhonete pra dar a volta na cidade Com os amigos fui me encontrar De Amarok e Prata, foi muita ostentação Com o paredão ligado, todo mundo foi dançar Peguei a caminhonete pra dar a volta na cidade Com os amigos fui me encontrar De Amarok e Prata, foi muita ostentação Com o paredão ligado, todo mundo foi dançar É muita cachaça, vamos farriar Muita mulher bonita, vamos farriar Um risco e água de coco, vamos farriar É de Amarok, vamos farriar É agora que o bicho vai pegar Oh, oh, Luciano Paz Ei, ei, aí vamos arrochar É Luciano Paz ao vivo Bora beber Bora beber, bora beber Bora beber, fazer o que? Fazer o que? Fazer o que? Vamos beber, vamos beber Juntos, vamos beber Bora, 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 bora Bora beber, bora beber Bora beber, fazer o que? Fazer o que? Fazer o que? Vamos beber, vamos beber Juntos, vamos beber O carro parado no posto de gasolina O paredão ligado, logo chegam as minas Toda dançando, de sorte encolado Tô ouvindo o batidão, dançando o arrochado Batida forte, só agora que chegou Eu chego, 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 meu amor Oh, dança, dança, dança forte, vem pra cá Chega, mais, chega, mais, vamos dançar Bora bebê, bora bebê, bora bebê Fazer o quê, fazer o quê, fazer o quê Vamos beber, vamos beber, juntos vamos beber Bora, 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 bora bebê Bora bebê, bora bebê Fazer o quê, fazer o quê, fazer o quê Vamos beber, vamos beber, juntos vamos beber O carro parado no posto de gasolina O paredão ligado, logo chegam as minas Toda dançando, de sorte encolado Tô ouvindo o batidão, dançando o arrochado Batida forte, só agora que chegou Eu chego, 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 meu amor O dança, dança, dança forte, vem pra cá Vou chegar, mais, chega, mais, vamos dançar R.B.F. Gravações R.B.F. Gravações R.B. F. Gravações R.B. F. Gravações Ho-ho, Luciano Paz Quem foi que disse que você não ia voltar? Amor, 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 amar Quem foi que disse que você ia terminar? Quais disso não amou? Vamos amar Juntos somos felizes e você não percebeu Vamos viver a vida inteira, só você e eu O tempo que passamos juntos, o nosso amor amadureceu Nascemos um pro outro, e o destino prometeu Quem foi que disse que você não ia voltar? Amor, 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 amar Quem foi que disse que você ia terminar? Quais disso não amou? Vamos amar Juntos somos felizes e você não percebeu Vamos viver a vida inteira, só você e eu O tempo que passamos juntos, o nosso amor amadureceu Nascemos um pro outro, e o destino prometeu Quem foi que disse que você não ia voltar? Amor, 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 amar Quem foi que disse que você ia terminar? Quais disso não amou? Vamos amar Eu quero agradecer primeiramente a Deus Por ter me dado saúde e inspiração Para que eu possa ter realizado esse meu primeiro trabalho E também a RBF Estúdio Obrigado meu Deus! Valeu! E vamos chamegar E vamos chamegar E vamos chamegar É meu chamego É meu chamego É meu chamego Sabe se não Minha pequena É meu chamego Dessa sorte Minha morena Sabe se não Minha morena não se amigo desse sorte Minha pequena é na pegada do forró É não balançado, essa pequena tem aquele sumingado É na pegada do forró, é não balançado Essa pequena tem aquele sumingado, se avesse não Minha pequena não se amigo desse sorte Minha morena, se avesse não Minha morena não se amigo desse sorte Minha pequena era poder ser um suor, isso era um pecado Chega morena como aquele rebolado Era tendecer o suor, isso é um pecado Chega morena como aquele rebolado É no chamego, é no chamego, é no chamego, é no chamego É no chamego, é no chamego, é no chamego, é no chamego É no chamego, é no chamego, é no chamego É no chamego, é no chamego, é no chamego, é no chamego Saber se não, minha pequena é no chamego, desse sorte Minha morena, saber se não, minha morena é no chamego, desse sorte Minha pequena é na pegada do forró, é não balançado Essa pequena tem aquele suringado É na pegada do forró, é não balançado Essa pequena tem aquele suringado Se avesse não Minha pequena não se amigo desse sorte Minha morena se avesse não Minha morena não se amigo desse sorte Minha pequena era ter de ser o suor Isso é um pecado Chega a morena com aquele rebolado Era ter de ser o suor Isso é um pecado Chega a morena com aquele rebolado É nosso amigo, é nosso amigo, é nosso amigo Forró, Luciano Paz Eita, chega mais, chega mais Forró, Luciano Paz Vaqueiro sentação, vaqueiro sentação É o vaqueiro sentação Em festa de peão É o vaqueiro sentação É o vaqueiro sentação Em festa de peão Em dia de sol, em noite e de lua Em dia de festa eu quero ostentar Pela vaquejada e na cavalgada Caminhonete ou pageiro, vou chegar Ei, 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 vamos lá de caminhonete ou pageiro Ostentar Ei, 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 vamos lá Vaqueiro sentação Vamos lá Ei, 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 vamos lá de caminhonete turbinada Vou chegar Ei, 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 vamos lá Em festa de peão Ostentar Vaqueiro sentação Em festa de vaqueiro Em festa de peão Em festa de vaqueiro E vai, vai, vai Forró, Luciano Paz Ao vivo Estúdio, RBF, gravações Vaqueiro sentação, vaqueiro sentação Vaqueiro sentação Em festa de peão É o vaqueiro sentação É o vaqueiro sentação Em festa de peão Em dia de sol, em noite e de lua Em dia de festa eu quero ostentar Pela vaquejada e na cavalgada Caminhonete ou pageiro, vou chegar Ei, 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 vamos lá de caminhonete ou pageiro Vou ostentar Ei, 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 vamos lá de caminhonete ou pageiro Vamos lá, ei, 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 vamos lá de caminhonete ou peinada Vou chegar, ei, 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 vamos lá de festa de peão Vou ostentar Vaqueiro sentação Em festa de vaqueiro Em festa de peão Em festa de vaqueiro Vaqueiro sentação Em festa de vaqueiro Em festa de peão Em festa de vaqueiro 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti